A CIDADE NO BRASIL E sair pelo mundo, sair pela caridez do deserto, na sua busca pessoal. Quando o filho segue caminhos que o pai e a mãe sabem que vão dar errado, mas o filho toma a decisão. E a Bíblia nos ensina que quando nossos filhos tomam o caminho errado, Bíblicamente a posição que nós temos que ter é esperar, orar amorosamente para que ele amadureça. E se a gente vê lá em Lucas 15, versículo 20, na parábola do filho pródigo, Lucas 15, versículo 20, nós temos um pai que o filho resolveu sair, ter sua busca pessoal nos seus caminhos. O pai entregou para ele o dinheiro, a herança, a porção da herança. Agora, todo pai, toda mãe sabe que quando o filho sai na sua própria busca, a angústia que o pai tem, a angústia do desconhecido, a angústia do que está acontecendo com o meu filho. Às vezes, o pai e a mamãe têm um sentimento de fracasso. Onde foi que eu errei? Por que que esse menino está fazendo isso? Por que que essa menina está fazendo isso? Eu orientei, eu levei na igreja, eu falei, eu ensinei a Bíblia. Onde foi que eu errei? Um sentimento de fracasso. E os riscos que a gente fica imaginando para esse menino, para essa menina que sai da sua busca pessoal. Não foi diferente com o pai do filho pródigo. Tudo isso passou pela cabeça dele. Ele estava em um nível de preocupação tão grande, que quando o filho retorna, amadurecido, entendeu como é que era o mundo, e que o pai tinha os melhores conselhos, quando o filho volta, o que é que ele fala? Está em Lucas 15, versículo 20. Quem pode ver para nós? E levantando-se, foi para seu pai, enquanto ainda estava longe, viu que seu pai se moveu de linda com paixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e me ouvejou. O pai imediatamente parece que esqueceu tudo e se dirigiu amorosamente para o seu filho. Acolheu-se-lhe. Ele não fez aquele momento assim, eu te disse, mas eu te disse, eu te falei, você ia dar a cara. Então, o primeiro acolheu. O filho já tinha sofrido. Quando o irmão teve conversa com esse pai lá na frente, em Lucas 15, versículo 32, o pai fala, meu filho, você estava perdido, mas o seu irmão estava morto, e devideu. Estava perdido, e foi achado. Porque na hora que esse moço empreendeu a sua busca, o pessoal saiu de casa, não seguiu os conselhos, o pai, para ele, foi como se tivesse perdido tudo. O nível da angústia. Então, esse é o tipo de pai que a Bíblia nos traz. Quando os filhos estão amadurecendo, nós sabemos esperar pelo amadurecimento deles. orar pelo retorno deles. E estar lá, quando ele volta, amorosamente. Agora, o pai que mais me encanta, disso tudo, é aquele pai que tem sonhos. É o pai que tem sonhos de Deus para os seus filhos. É muito importante sonhar coisas para os filhos. E transmitir esses sonhos. Quando a gente vê José, o pai de Jesus, ele teve um papel muito importante, como nós já falamos aqui. se vocês olham lá em Mateus 1.20. Mateus 1.20. Maria, noiva, não tinha deitado com a obra. Grávida, José, amorosamente, embora seja falado, ninguém. E aí, José recebe um sonho. Mateus 1.20. Quem pode ler? E projetando ele, eis que ele sonhou, e apareceu um monte do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não deis receber a Maria de uma mulher, porque o que não está gerado, é o que você tem espírito de salvação. Se José tivesse tomado uma decisão, com base na verdade dele, a história teria sido outra. No entanto, José recebeu um sonho, de que seu filho, seria o Messias. nós precisamos pedir a Deus, que nos ensine a sonhar, os nossos filhos. A sonhar coisas boas, com os nossos filhos. A compartilhar esse sonho, com os nossos filhos. Mesmo que o filho esteja, às vezes, em um combate diferente, ele precisa saber, ela precisa saber, que você tem sonhos, para ele, que você tem sonhos, para ela. Quando a gente vê o sonho de José, depois, em Mateus 2, 13, ele recebe um outro sonho, um sonho que salvou o seu filho, quando ele recebe, pelo sonho, a orientação de ir para o Egito, Deus falava com José, com os sonhos, a respeito da vida de Jesus. Nós precisamos sonhar, os sonhos de Deus, para os nossos filhos. E eles precisam saber, o que nós estamos sonhando. Sonho de paz, sonho de bem, de felicidade, de alegria. assim como José, que modificou a vida, de Jesus. Ao ponto de Jesus, mais à frente, já na, na véspera, da, da sua morte, né, e na, na oração que ele chegou, para nós, para nós, Jesus, não adorou um jeito diferente, de falar com Deus. Na hora que Jesus, fala assim, Abba, quando Jesus, chama Deus, de Abba, os fariseus, achavam que era heresia. Porque Abba, é paizinho, é paizinho, querido, meu papai, meu papazinho, os fariseus, achavam que Jesus, estava com intimidade, demais, com Deus. Desse jeito, Jesus, estragar, Abba, meu papazinho. Então, Jesus, nos ensina, que, a relação, de pais, e filhos, tem que ser, uma relação, marcada, pelo mais profundo, carinho. Se você, tem dúvida, na resposta, carinho. Se você, não sabe, responder, carinho. se você falou, e ele não ouviu, carinho. É o carinho, que vai conquistar, o seu filho, a sua filha, para chegar, no caselo. Então, com esse breve, estudo, de alguns, exemplos de pai, eu creio, que ficam, essas, orientações, para nós. primeiro, mesmo, mesmo que o meu pai, tenha ele abandonado, o Senhor, vai, ocupar esse espaço, o Senhor, vai, levantar. Eu, como pai, tenho que ter, alegria, meu filho, tenho que me alegrar, meu filho. eu, como pai, eu tenho que ter paciência, no amadurecimento, com o meu filho, aguardar que ele, aprenda, e acolher o amor, a nossa mente. E eu, como pai, eu, tenho que ter sonhos, de Deus, para o meu filho. A Bíblia, Deus sabe. E essa é a missão, esse é o estudo, que, eu queria trazer, para nós hoje, foi o que eu creio, que, Deus colocou, no meu coração. Amém? Amém! Vamos trabalhar, a oração? Vamos colocar, de pé? Você, né, nós vamos colocar, eu, e a um um e e a